Não acometam a nenhuma criança de teu povo. Protege-os da inclinação para o mal, da pestilência, das pragas, dos olhos que eles desejam o mal e de Satã. Anula os decretos malévolos que acem prejudicar aos membros de teu povo, onde quer que estejam. Que o Espírito de bondade pare sobre os corações dos governantes em relação a nós, para que decretem leis favoráveis e benignas. Envia bênçãos e êxito para todas as nossas obras. Que nosso sustento venha de tua mão aberta e generosa. E que teu povo Israel não seja forçado a depender de ajuda de outras pessoas ou outras nações. Concede amplo sustento a cada um de nós e permite-nos conseguir o que porventura nos falte. Que logo nos redimas e reconstruas nosso templo sagrado, com todo o seu esplendor e santidade, pelo mérito dos treze atributos de misericórdia registrados em tua Torá, como está escrito. Quem puder repetir comigo, gente, repete aí, tá? Vamos lá. Eterno, 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 Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, abundante em bondade e verdade, que mantém sua piedade para com duas mil gerações, perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado e absolve. Quem te invoca desta forma, não deixa de receber tua resposta. Ajuda-me, ó Deus, de nossa salvação, pela glória do teu nome. Salva-nos e concede-nos expiação por nossas transgressões, por amor de teu nome. Bendito seja o eterno para todo o sempre. Assim seja. Amém. Baruch Hashem. Assim nós concluímos a leitura dos salmos, mas eu queria falar só umas últimas palavras finais, gente. Bem, pessoal, antes nós estávamos fazendo a leitura dos salmos para as eleições, né? Para que Hashem fosse benevolente conosco e nos ajudasse a eleger o candidato da nossa escolha. Eu sou do partido de direita e é uma decepção. Foi uma decepção muito grande não ver Bolsonaro reeleito. Porém, eu acho que ainda existe alguma esperança aí no fundo do poço, né? Porque pelo que a gente está vendo, estão pedindo intervenção militar. Ainda não vi ainda a manifestação dele pública após o resultado das eleições. Não sei se já fez alguma coisa. Só vou ver depois que terminar as lives. Mas eu desejo do fundo do meu coração que Deus tenha misericórdia do nosso país. Porque não sabemos o que virá pela frente. E se houver uma esperança de nós fugirmos do comunismo, eu desejo com todo o meu coração. E eu espero que seja o desejo de vocês também. Que Hashem, o Deus de Israel, nos ajude. E que nós consigamos nos livrar dessa opressão. Porque nós não queremos passar nem um milímetro do que aconteceu com o povo da Venezuela, com Cuba. Que Hashem tenha misericórdia. Eu ofereço essa leitura de Terrim, de Salmos, que nós fizemos aqui para isso. Se você quer me acompanhar agora, eu vou para o Instagram. Vai lá. O Viver da Mulher Judia no Instagram. Só me dá uns minutinhos. Eu vou dar uma ajeitada aqui. Retocar aqui o batom. Beber uma água. E aí, eu já vou para lá para o Instagram para fazer novamente live de Terrim. Tá? E aí, vocês podem compartilhar lá com quem vocês quiserem. Agradeço a presença de todos. Quem puder deixar mais um likezinho aí nesse vídeo. Se ainda não deu. Se inscrever no canal. Marlene Rocha. Seja bem-vinda, Marlene. Viu? Muito bom ter você aqui. Espero que você tenha gostado. Eu acho que você já chegou já no finalzinho, né? Mas não fica triste. Você segue a gente lá no Instagram. E acompanha lá se você quiser. Talvez até, se não estiver muito cansada, eu volte depois para fazer mais alguma coisa aqui no YouTube. Mas não sei se eu vou ter essa energia toda, não. Se eu não voltar hoje, amanhã eu estou de volta, tá? Eu quero ver se eu faço meu estudo de Torá amanhã. Blinéder, sem promessa, aqui no canal. Estudar a minha parte da paraxá. Nessa semana, o estudo da Torá. E também fazer o Salmo, gente. Quanto mais Salmos a gente lê, mais misericórdia divina a gente atrai para a nossa vida. Para a vida da nossa família. E para o contexto da nação que nós estamos vivendo. O Salmo nos ajuda a modificar qualquer cenário, qualquer circunstância, tá bom? Então, é isso. Você que chegou agora, seja bem-vindo ou bem-vindo. Deixe seu like aí para me ajudar. Vamos lá para o Instagram. Eu vou para o meu canal Viver da Mulher Judia no Instagram. Continuar essa live de Salmos. Me acompanhe. Eu te aguardo lá. É só me seguir. Vou salvar aqui o destaque da live. Muito obrigada. Deixe seu like aí. Que com certeza vai nos ajudar muito.